Com a nova plataforma CLAR, que é a mesma do Z4 e do Série 7, por exemplo, com muitos aços de ultra-autorresistência e presença de alumínio abundante, uma rigidez de extorsão 25% maior, uma cabine bem mais refinada e mais espaçosa, muitos recursos de tecnologia adicionais e o principal, uma direção esportiva e comunicativa que resgatou aquele feeling de BMW clássico dos anos dourados. A sétima geração do Série 3, conhecida pelo código G20, foi um sucesso inevitável e os números de venda comprovam isso. A porta de entrada do universo Série 3 é o 320i, que está disponível no Brasil em três versões diferentes e são justamente esses carros que estão aqui comigo. Então, na ordem, a gente tem GP, Sport, GP e M Sport. E nesse vídeo de hoje, a gente vai explicar para vocês todas as diferenças que existem entre esses modelos para você escolher o modelo que vai de acordo mais com o seu perfil. Antes de qualquer coisa, é importante dizer, todos eles compartilham o mesmo conjunto de motor e câmbio. A gente está falando de um belo conjunto, por sinal, o famoso B48 2.0 Turbo, injeção direta, valvetronic, duplo vanus, 184 cavalos a 5.000 RPM e 30,6 kgfm de torque a só 1.350 RPM. Falando em números disso aí, em desempenho a gente está falando de 7,1 segundos, 0 a 100, com velocidade máxima de 240 km por hora. Todos eles com câmbio automático, Sport, Steptronic, ZF, 8 HP, de 8 velocidades e com manda figurino, sem tração traseira. Vamos começar com o GP, que é o primeiro degrau da família 320i, mas nem por isso um degrau simples. Pelo contrário, o BMW fez questão de caprichar no pacote mesmo dessa primeira versão aqui, GP. Você consegue ver logo de cara, então, que a gente tem faróis full LED, incluindo aqui as horas de neblina. E notem, rodas ar 18x7,5, design que eles chamam aqui de double spoke. Nessa versão GP, então, a gente tem um design um pouco mais clássico. Em termos de equipamento lá dentro, a gente vai mostrar a cabine daqui a pouco para vocês, a gente tem muita coisa. Então, a gente tem seis airbags, três zonas no ar digital, bancos com ajustes elétricos, partida por botão, controle de velocidade de cruzeiro, seletor de modos de condução e sistema de estacionamento semi-autônomo. Eu sei que nesse vídeo a gente está dedicado a explicar as diferenças existentes entre as versões GP, Sport, GP e M Sport, mas, ao mesmo tempo, eu não posso deixar de destacar a qualidade do acabamento interno dessa nova geração G20 do Série 3. Então, a gente está aqui a bordo do GP e notem a qualidade percebida, como que essa cabine é refinada. De detalhes como, por exemplo, os tapetes aveludados, material do teto, esse alumínio que cobre aqui, eles chamam de mesh effect, né? Cobre aqui a face do painel e mesmo aqui a parte do console. Tudo que você aciona tem um certo toque e sofisticação, por exemplo, esse guarda-objetos aqui, a forma como essa gavetinha se projeta. Então, aqui você já tem uma percepção de qualidade percebida muito elevada, mesmo sendo o GP do 320i. Falando especialmente dessa versão em específico, a gente já tem a leitas para troca de marchas aqui, né? Atrás do volante. Já é um volante revestido em couro. Tem, inclusive, uma pegada bem esportiva, como todo bem me dá. Aliás, ergonomia de direção sempre é outro ponto fantástico no BMW. Aqui você tem tudo isso preservado. Como eu falei em estantes antes, a gente tem ajustes elétricos nos bancos, inclusive por passageiro, tá? Então, você tem aí todos os itens que você considera essenciais num veículo dessa pegada. Coisa legal também são esses frisos de iluminação ambiente já presentes na versão GP do 320i. Você escolhe entre 11 tons, 11 combinações de cores possíveis. Isso também ajuda a dar uma qualidade percebida. O cluster do GP, em específico, é o Live Cockpit Plus. Eu gosto bastante dele, que ele tem essa mistura meio velha guarda com nova guarda, né? Então, você tem um cluster com ponteiros, mas, ao mesmo tempo, ele está por trás de uma tela. Então, dá a sensação de ponteiros flutuantes. Você não sabe se é exatamente digital, porque ele está perfeitamente integrado com uma tela aqui. Então, você tem esse mix, esse overlap, né? Entre os instrumentos analógicos e a tela digital. Eu acho bastante bacana. E um detalhe interessante é que você tem duas opções de cores, mesmo na GP. Então, você consegue escolher essa cabine aqui em material Sensatec, em beige, como a gente está vendo, ou em preto. Outra coisa muito legal é o ar digital em três zonas. Então, você consegue regular de forma independente a temperatura para o motorista, para o passageiro e para os passageiros de trás. Aliás, vamos dar uma olhadinha ali no espaço traseiro. Com quatro centímetros a mais de entre-eixos e um vírgula seis centímetros a mais de largura em relação à geração anterior, espaço é o que não falta aqui nessa sétima geração G20 do Série 3. Então, o banco dianteiro está regulado para mim. Estou com o senhor sentado atrás de mim mesmo aqui. Notem quanto espaço sobra para a cabeça, para os joelhos. E uma coisa muito legal, que é muito bacana para viagens longas do Série 3, é o ângulo do encosto. Então, você fica bem reclinado aqui, então fica muito confortável mesmo. Como eu falei, a gente tem três zonas no ar digital. Então, você consegue regular aqui nesse console a temperatura de forma independente em relação aos ocupantes da frente. Você tem as suas saídas próprias de ventilação aqui. Você também tem duas saídas aqui de recarga, de smartphone. E você ainda tem aqui mais uma saída que você consegue plugar aqui mais um recarregador. Mesmo a versão GP já traz diversas tecnologias como, por exemplo, o sistema Start-Stop, recuperação de energia e frenagens e os serviços Connected Drive, que incluem muita coisa, como, por exemplo, com o Sierge, atualizações remotas aqui do sistema, atendimento remoto e o aplicativo Connected Plus da BMW. Falando em cores, a gente tem a única opção sólida que vocês estão vendo aqui, que é o branco alpino, mas também tem quatro opções metálicas. Então, a versão GP é que tem maior volume de opções de cores de carroceria. Além do branco alpino, a gente tem as opções metálicas, como, por exemplo, o prata glaciar, cinza mineral, preto safira e o laranja sunset, essa cor, inclusive, exclusiva da versão GP. Lembrando que, para o interior, em ciência tech, a gente tem duas opções de tons, beige ou preto. O degrau intermediário da família 320i é esse carro que vocês estão vendo aqui no meio, que é a versão Sport GP. Com o nome disso, a gente tem um toque de esportividade aqui. Vocês podem ver, por exemplo, esse acabamento negro aqui na porção central do para-choque. Mesma linguagem, você encontra no para-choque traseiro. E um detalhe bacana são as rodas, que possuem as mesmas dimensões da versão GP, mas lá a gente tem um design mais clássico, aqui mais esportivo. Eles chamam de V-Spoke, esse desenho aqui. Outra coisa que você consegue ver, por fora de diferente, já na Sport GP, é a presença do teto solar elétrico. E na hora que você for entrar no carro, você não precisa tirar a chave do bolso aqui na Sport GP. Ele tem um sistema Keyless, chamado KBMW de Comfort Access. E aí, de cara, você vai ver que a forração dos bancos também é diferente, faz parte desse pacote Sport. Então, o desenho é um pouco mais esportivo. E na hora que você sentar ali, você vai ver o Cluster Live Cockpit Professional, uma tela de 12,3 polegadas. Inclusive, é o mesmo sistema que você vê no 330i M Sport. Sistema de som aqui é o Hi-Fi, tem um amplificador de seis canais, Twitter, então tem um som um pouco mais rico do que a versão GP. E aqui, o sistema de navegação traz informações de trânsito em tempo real. Em relação a cores, a gente tem as mesmas opções, a versão GP, então o interior pode ser bege ou preto. E por fora, com exceção da cor laranja Sunset, que é exclusiva da GP, todas as outras cores estão disponíveis aqui na Sport GP. Então, o branco, cinza, prata e o preto. E aqui a gente chega no topo da cadeia alimentar da gama 320i M Sport. Vocês estão vendo que esse carro tem uma presença um pouco mais abrutalhada, um pouco mais assentada? Vou explicar para vocês em detalhes por quê. De cara, já chama atenção os para-choques. Vocês estão vendo na tela que são completamente diferentes, mesmo em relação à versão Sport GP, né? Tanto atrás, quanto na frente. E na frente, aliás, ele é um pouquinho mais baixo para ter uma atuação meio de splitter, né? Para você reduzir um pouquinho a sustentação aerodinâmica. Então, a gente já tem uma funcionalidade específica aqui. No para-choque dianteiro, na parte central, vale notar também que você tem um radar, porque o controle de velocidade de cruzeiro desse carro aqui já passa a ser adaptativo. Mas, não é só estética. A gente tem umas mudanças interessantes acontecendo aqui na lateral desse carro aqui. Note que a roda aqui passa a ser aro 19, mas não é só o aro que aumenta em diâmetro. A roda traseira é mais larga, que é 19 por 8,5. Então, a gente tem um pneu aqui de 255 milímetros de largura. Isso porque o ajuste de suspensão da versão M Sport já é diferenciado. A gente tem 10 milímetros a menos de altura, uma carga 20% maior, mas também o balanço de carga desse carro aqui, dessa versão, deixa o carro um pouquinho mais neutro e por isso eles utilizaram pneus mais largos na traseira, o que ajuda também a valorizar um pouco as linhas do carro. Vale lembrar que essa geração G20 tem esse músculo aqui no paralama traseiro que é muito bonito. Essa versão M Sport também tem uma caixa de direção diferenciada, né? tem um rack que a gente chama de variável, então próximo ao centro ela é um pouquinho mais ágil, então é um carro que você consegue apontar um pouco mais de facilidade. E dentro da versão M Sport tem muitas diferenças que realmente trazem um área de sofisticação muito bacana. No começo desse vídeo eu falei para vocês que desde a versão GP você tinha uma qualidade percebida muito grande na cabine do 320i. Isso não quer dizer que não dá para ficar ainda melhor e a gente consegue perceber isso no M Sport. Então, logo de cara eu chamo a atenção as forrações, né? Deixa de ser em Senza Tech para ser o couro legítimo vernasca e nós também a cor diferenciada que a gente tem o tom conhaque que é exclusivo da versão M Sport bem como o tom mocha que é o café é um tom marrom escuro mas você também pode escolher entre os tons beige e preto que estão disponíveis nas duas outras versões GP e Sport GP. Tem uma série de outros itens diferenciados de acabamento aqui então o teto é BMW Individual é um tom escuro a gente tem o pacote M Sport então a gente tem volante aqui já é uma outra peça diferenciada com aro mais grosso os cintos também M Sport com a tradicional assinatura de três tons aqui da BMW e o acabamento de alumínio passa a ter uma textura diferenciada que a BMW chama de Tetragon outra coisa que é muito legal aqui no M Sport é o sistema de som aqui a gente tem o sistema de som surround da Harman Kardon a gente tem 464 watts 16 falantes incluindo aí dois woofers localizados aí sobre os assentos eu falei das cores internas mas vale a pena falar sobre as cores externas aqui na versão M Sport é um pouco mais restrito então a gente tem as opções de branco alpino cinza mineral e preto safira agora conta pra gente entre o elegante clássico GP ou levemente esportivo Sport GP ou mais agressivo e sofisticado M Sport qual que é a sua escolha escreve pra gente aí nos comentários e a gente se vê aí no próximo episódio aqui no canal da Austin